Os Estados Unidos estão fazendo experimentos secretos com humanos. Doenças que devastaram populações foram criadas em laboratório? Cientistas do governo criaram monstros reais que já não podem ser condidos? Ele foi descrito como o cruzamento de um cachorro com um guaxinim até uma tartaruga. As respostas para estas perguntas assustadoras podem estar na Ilha Plan, no condado de Suffolk, em Nova Iorque. O Centro para a Pesquisa de Doenças Animais, que seria a verdadeira ilha do Dr. Muhol. Hoje, vamos expor um plano sinistro, possivelmente já em andamento, para espalhar estas instalações por todo o país. E levar os horrores do bioterrorismo até a sua porta. Conheça os arquivos confidenciais da Ilha Plan. E se a história que você aprendeu na escola for uma mentira? O nosso governo é controlado por uma sociedade secreta? Bem-vindo ao mundo das conspirações, onde mentiras, segredos e objetivos escusos remetem a uma única fonte. Estamos prestes a revelar os documentos secretos que o governo insiste em esconder. Estes são os arquivos confidenciais. Mutantes, monstros e abominações desafiam nossa compreensão. Das selvas da África às cidades americanas, muitos deles são produtos da ciência. Às vezes, com boas intenções. Outros revelam o mal que ocorre atrás das portas fechadas. East Hampton, em Nova Iorque, 2008. No extremo norte da ilha em Montauk, a estância de férias tem um verão movimentado. Mas então, uma descoberta macabra transforma a diversão em terror. Ela acontece quando uma mulher de 26 anos e alguns amigos encontram uma criatura que parece ter saído de um filme de terror. Diferente de qualquer ser vivo, ela contraria todas as leis da natureza. E até hoje, nunca foi identificada. O monstro de Montauk, será que é um mito ou realidade? Ele foi descrito como o cruzamento de um cachorro com um guaxinim e até uma tartaruga. Parecia que tinham juntado a natureza inteira para criar o que quer que fosse aquilo. Monstro misterioso encontrado em Long Island. Nas semanas seguintes, a mídia e criptozólogos examinaram fotos e propuseram teorias que vão do simples... Alguns dizem que era só um guaxinim inchado. Ao inacreditável. Mas outros alegam que era um extraterrestre. O que está embaixo dessa espalda? É o cérebro? Pode ser um alieno. Mas para os moradores desta cidade de Long Island, a resposta está muito mais próxima. Na costa de Nova York, e não muito longe de Montauk, encontra-se a ilha Plum. O centro para a pesquisa de doenças animais ultra-secreto. Assombrado por boatos de experiências genéticas e biológicas. As acusações são obviamente negadas, mas em 2009, começou uma série de eventos que mostram que a ilha Plum esconde muito mais do que nós sabemos. Outra criatura híbrida encalha nas praias de Connecticut, seguida por mais uma em 2011. E no decorrer de um ano, mais duas em Long Island. Seriam estas fotografias reais, um vislumbre dos segredos da ilha Plum? É impossível negar que isso seja real. Já ocorreu várias e várias vezes. E agora, com supostas evidências se acumulando nas praias da costa leste, é feito um anúncio repentino. As instalações serão fechadas. Mas teriam os segredos da ilha Plum escapado? A ilha Plum era de tal forma, tão confidencial, que os cientistas eram levados e trazidos de avião. Era uma área 51 para armas biológicas. A divulgação da história da ilha Plum revela fatos arrepiantes, sugerindo que a instalação podia abrigar o desenvolvimento do que seriam armas biológicas catastróficas. E que os animais não eram as únicas cobaias. É a definição do nível de biossegurança, número 4. Ele envolve doenças para as quais não existe cura. Se uma delas escapasse, seria catastrófico. Como os Estados Unidos construíram um dos laboratórios de germes mais letais do planeta? Eles não construíram. Eles contrataram os nazistas para fazer isso. A seguir, a ligação com um dos regimes mais infames da história ilumina o verdadeiro propósito e o potencial da ilha Plum. Ele foi um dos principais pesquisadores de doenças para os nazistas durante a guerra. Em vez de ser julgado, ele virou diretor das instalações. E depois, nós revelamos a futura localização da nova ilha Plum. Mas atenção, ela é mais próxima do que você imagina. A 140 quilômetros de 8 milhões e meio de nova-iorquinos, encontra-se a ilha Plum. Um centro de pesquisa animal que pode abrigar alguns dos segredos mais obscuros dos Estados Unidos. E tudo começa com uma história que remonta à Alemanha nazista. Ela abriga o laboratório biológico mais antigo do mundo, fundado em 1910. E na Segunda Guerra Mundial, recebeu a pesquisa de armas biológicas da SS, liderada pelo cientista nazista Eric Traub. Sob ordens de Heinrich Himmler, Traub investigava e experimentava novas formas de armas biológicas para o exército de Hitler. Incluindo a transmissão de doenças fatais por picadas ou mordidas de insetos. Traub acreditava que ele podia pegar uma doença infecciosa, injetar em carrapatos e usá-los como armas biológicas na guerra. Se isso fosse possível, era só lançá-los contra o inimigo, sem nunca ter que colocar suas tropas em risco. Traub e suas armas biológicas não conseguiram virar a maré para os nazistas na Segunda Guerra. Mas depois da guerra, a Rússia e os Estados Unidos concederam imunidade aos melhores cientistas alemães em troca de seus serviços. Um deles era Eric Traub. Eric Traub foi escolhido pelo governo dos Estados Unidos como integrante do projeto Paperclip. Através desse programa, vários cientistas alemães foram levados aos Estados Unidos e postos para trabalhar. Com base no projeto da Ilha Reims, os Estados Unidos montam seu próprio laboratório na costa de Nova York. O Centro para a Pesquisa de Doenças Animais da Ilha Plan é inaugurado em 1954. Os oficiais americanos confiam tanto no conhecimento e na experiência de Traub que lhe oferecem um emprego como diretor da Ilha Plan. Uma das coisas que os aliados não queriam que acontecesse era permitir que os soviéticos saíssem na frente deles em doenças infecciosas. Eles levaram Traub clandestinamente de Berlim para os Estados Unidos. Os nazistas foram torturadores e assassinos brutais. Muitos deles foram julgados em Nuremberg depois da guerra, mas não Eric Traub. A pequena e pacata cidade de Old Lyme, em Connecticut, abriga 7.500 residentes ao leste do rio Connecticut. E é o marco zero de uma temível nova doença. Um surto de febre, desmaios, psicose, comportamento delirante e paralisia. A infecção é a primeira de seu tipo e recebe o nome da cidade. A doença de Lyme é uma doença devastadora do sistema nervoso. Mas o mais perturbador é a forma como a doença é transmitida. Carrapatos. E apenas 40 quilômetros ao sul de Old Lyme, atravessando o estuário de Long Island, encontra-se a Ilha Plan. É o cartão de visitas de Eric Traub. Documentos do Instituto Nacional de Saúde revelam diversos experimentos na Ilha Plan, com doenças transmitidas por carrapatos. Os carrapatos de Traub teriam escapado do laboratório? Ou pior, a doença foi disseminada intencionalmente? Acusar uma instalação do governo de usar a própria população para testar uma doença pode parecer precipitado. Mas existe um precedente histórico. Em 1962, durante a administração de John F. Kennedy, ele iniciou um projeto conhecido como Shed. O projeto Shed é um exemplo do que as Forças Armadas Americanas fizeram com seus próprios homens para testar armas biológicas. Foi um dos muitos experimentos com os nossos próprios soldados. Até hoje, nós não sabemos quem morreu ou não como resultado do projeto Shed. Marinheiros americanos em embarcações da marinha são expostos a gases neurotóxicos em 46 ocasiões diferentes. Eles ficaram doentes, eles morreram e ninguém ficou sabendo. E até hoje, os arquivos do projeto Shed estão basicamente lacrados. A história mostra que o exército e o governo americano já testaram agentes em seres humanos sem o conhecimento deles. Os experimentos com a sífilis em Tusk, que provam definitivamente que isso ocorre, está provado. É um fato, foi documentado. E quanto aos experimentos que nós ignoramos, que podem estar ocorrendo com qualquer um de nós agora mesmo. A seguir, experimentos biológicos com seres humanos podem parecer algo impensável. Até o surgimento de um corpo na Ilha Plan, um corpo muito incomum. Ele foi encontrado por guardas de segurança das instalações e não seria totalmente humano. E o fato de você morar longe da costa leste dos Estados Unidos não significa que esteja a salvo de uma epidemia que está comendo as pessoas vivas. A história já provou que o governo americano está disposto a envenenar seu próprio povo com agentes de guerra biológica. Mas experimentos humanos foram realizados na Ilha Plan? Foi uma base projetada por um nazista para estudar os efeitos de agentes biológicos em animais e humanos. E era bem possível que ocorressem testes com humanos da Ilha Plan. E se o próximo monstro na praia for uma pessoa? Em janeiro de 2010, alguns dizem que foi. Um homem afro-americano de 1,80m foi levado pela maré até a praia de Plan Island. Ele foi encontrado por seguranças e a sua aparência não seria totalmente humana. Ele tinha dedos bizarramente bem compridos. Até hoje, o caso não foi resolvido. Mas um detalhe em especial causa preocupação. Supostamente, a vítima tem cinco buracos abertos em sua cabeça. Um possível sinal de cirurgia cerebral invasiva ou de experimentos. Por que o governo faria experimentos com seres humanos? Por que eles pegariam agentes biológicos e usariam sem consentimento em cobaias humanas? A resposta pode ser que eles precisam ver os efeitos dos agentes biológicos antes de eles serem usados na guerra. Se pessoas estão sendo submetidas a testes biológicos neste laboratório, como o segredo pode ser mantido? A menos que eles não trabalhem sozinhos. Arquivo Confidencial. Surto de risco biológico. Um estudo de 2007 relata que 113 laboratórios nos Estados Unidos, capazes de produzir armas biológicas, se recusam a revelar suas operações ao público. Este segredo, uma violação da Convenção de Genebra, normalmente não seria permitido pela lei federal. Mas relatos indicam que o presidente George W. Bush lhes concedeu anistia. Membros do Congresso. A resposta parece bem clara. O governo americano financia programas para o teste de agentes biológicos. Se eles testam em humanos ou animais, não importa. Ele financia a pesquisa. Quando temos mais de 100 instalações que não querem revelar o que estão fazendo, nós temos que fazer a pergunta. O que está acontecendo que nós desconhecemos? Cifres, no Alabama. Febre amarela, na Flórida. Doença de Lyme, em Connecticut. Hantavírus, no Novo México. E até peste bubônica. Com laboratórios de doenças espalhados por todo o país, experimentos são apenas uma das possíveis ameaças. Um simples erro pode ser o começo de uma epidemia que devoraria a todos nós. Maio de 2012. Amy Copeland, de 24 anos, é hospitalizada após se machucar ao fazer uma tirolesa sobre um rio nos arredores de Atlanta, na Georgia. O que parece uma cirurgia de rotina, logo revela uma bactéria, que mais do que infectar, está matando o seu corpo, espalhando-se pelos músculos. A faceíte necrotizante é uma doença extraordinariamente letal. Ela devora o ser humano de dentro para fora. Então, no mesmo ano, a infecção relativamente desconhecida reaparece mais duas vezes na área de Atlanta, seguidas por dois casos na Carolina do Sul. E examinando os cinco casos conhecidos em um mapa, uma revelação incrível vem à tona. Pegue uma região onde surgem não um, nem dois, mas começam a aparecer quatro, cinco, talvez até uma epidemia de casos. E adicione o fato de que há uma instalação do Centro de Controle de Doenças por perto. Nós temos que perguntar, existe uma ligação? O Centro de Controle de Doenças cuida da prevenção e conscientização sobre doenças infecciosas nos Estados Unidos. Talvez o instituto mais avançado do seu tipo. Após o surto de faceíte necrotizante, o governo anuncia uma investigação sobre supostos vazamentos de ar e lapsos de segurança que ocorreram em fevereiro de 2012, três meses antes do acidente de Amy Copeland. O Centro de Controle de Doenças gosta de fazer simulações. Houve uma reversão do fluxo de ar. Então, o centro admitiu que um vírus que estava sendo testado pode ter escapado para um corredor onde estava ocorrendo uma visita guiada. Teria a bactéria sido criada como uma arma e liberada por acidente? Caso contrário, por que a decisão recente do governo de transferir as instalações da ilha Plan resultara em uma nova localização mais longe dos centros populosos da costa leste, mas mais próxima do resto da população? O novo local? Manhattan, no Kansas. Um polo de criação de gado. De acordo com o governo, a mudança ocorreu por motivos financeiros. Mas levar um laboratório como este para um centro de produção de alimentos pode ter consequências catastróficas. E se um dos patógenos contaminar o suprimento de carne? Aquela área tem muitos ciclones. E se a natureza decidir destruir o prédio com um tornado? Uma epidemia pode varrer a nação, resultando em um número de baixas catastrófico. Se as histórias sobre a ilha Plan forem verdadeiras, nós podemos descobrir contra a nossa vontade, como cobaias em um experimento. E aí E aí E aí